Fala pessoal, tranquilo? Nós vamos agora fazer o exercício número 2 de cordas soltas na viola, certo? Vamos lá. Nesse aqui, a diferença dele para o primeiro é que não tem os compassos de pausas, tá? Então a troca de uma corda para outra vai acontecer já imediatamente, a hora que você acabar de tocar uma já vai para a outra. Então não posso parar para depois trocar de corda, tem que fazer já tudo seguidamente, né? O pulso, né, que a gente está contando o tempo inteiro, ele vai seguir independentemente do que eu faça. Então para que eu consiga fazer o exercício corretamente, eu não tenho paradas entre um acorde e outro, é direto a troca, tá bom? Vamos lá então, exercício número 2. Coloca bem no meio do ar, aqui ó, mantendo o movimento e vamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. E esse é o exercício 2, tá? Reparem que o movimento é exatamente a mesma coisa. Abro, fecho, abro, fecho. Sempre mantenha essa palavrinha na mente. Antes de tocar, solfeje para você gravar a posição da nota, que corda que é. Lembrar daquele detalhe que eu falei, mais em cima é agudo, mais embaixo é grave, certo? Esse então foi o exercício número 2 de cordas soltas na viola. Repita bastante vezes, tá? Para pegar bem essa troca. Lembrando que não teve paradas, tá? Volta o vídeo aqui, assista junto, solfeja junto, entenda que não tem parada quando eu troco de uma corda para outra, porque não tem pausas. Eu só paro na música quando tem pausa. Quando não tem, eu vou tocando até chegar alguma pausa ou acabar a música, como foi o caso aí do exercício, quando chega ali na barrinha de final, beleza? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!